Gente, meu filho não quer aparecer hoje. Ele tá meio, é... Enjou de vocês. Enjou de vocês. Não, Pabllo. Eu tô aqui pronto pra falar com o médico. O médico que me operou. O doutor... Silvio. Doutor Silvio. Pra ver o que é que ele vai dizer quando eu chegar lá. Ele vai dizer que o senhor é gay? Não, cara. Não é não, Pai. Pai, os sintomas da quimioterapia, foi o quê que o senhor mais sentiu? Cara, eu realmente não tava sentindo nada, né? Nada, Pai? Nada, nada. Não dói nada? Não. Parece que eu nem tô operado. Passado. É. Mas no começo você sentiu? No dia que eu cheguei lá na casa de pendido que você tava bem magro. É, porque eu tava sem vontade de comer. Sem... Sem vontade de comer. É um cheirozinho. É, agora, graças a Deus, eu tô... Eu tô comendo. Pouco, mas tô comendo, né? O importante é comer, né? Põe aí. Tem batido? Não. Nunca mais pra mim. Tem batido umazinha assim? Não, não. Pra desestressar. Dá vontade, mas eu... Eu não quero. Pode não. Mais Carlos. Mais vinteiro. Mais vinteiro. Vamos. 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 Vamos lá, das três. Quem é que mais briga, das três? Ninguém. Briga. Eu acho que nem. Vocês não brigam, não? Não, não. É mesmo? É. Olha. Mas no começo tínhamos arrancar rabinho. Não. Tem assim. Às vezes discórdia, né? É. Discórdia? Tem que ter o grupo da discórdia até. A gente concorda com alguma coisa. Aí, às vezes, a pessoa fica... É... Descórdia. Quem é que mais se estressa? A chefe, né? Porque, realmente, a chefe tem mais responsabilidade. Tem que falar de estresse. Normal. É. É que, às vezes, ela quer uma coisa e a gente fala assim, assim, assim. Não dá certo. É porque, como eu já conheço um pouquinho mais você, eu já sei que você não vai querer daquele jeito. Boa. Aí, às vezes, as pessoas duvidam... Ê, a indireta rolando solta. Tô vendo aí. Tô nem aí. Tô nem vendo. O que é isso aqui? É um pão recheado. Que eu vou colocar agora no forno. Bonito. É. Espero que você goste. Você criou, foi? Sim. Peguei a receita ali na internet. Passada. Berta Zoni, hein? Cadê vocês? Ó, a... O gelo tá criando iceberg, viu? Tá fazendo gelo de pedrinha, não. E aqui não tá. E aqui não tá. É. Venham resolver. Com a geladeira de 200 mil. Venham resolver o gelo. Viu? Ó, ele tá fazendo uma... Uma montanha. Uma montanha de gelo. Não sei se foi recalculo da minha gela, mas eles vão vim. Venham, 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 pra não queimar o produto. Olha a menina ali, olha. Parecendo... Parecendo bolo de gelo. Ó. Não, não, não. Elogiei tanto minha princesona. Venham organizar aqui. Vamos saber o que é. É duro. Como é que eu vou buscar? Não começa a botar água aí, não, menina. Não vai me manchar. Olha o tamanho da pedra ali. Berta Zoni, se acontecer alguma coisa com a minha doméstica... Vem resolver isso ligeiro. Venha. Cadê, Adriana? Vem cá, menina. Dolce & Gabbana. Passado. Gente, de verdade, vou conversar com vocês. Sem resenha mesmo. Vai gastar o dinheiro todo de vocês em bolsa. Daqui a pouco, porque eu já vi isso. O GQ gastou o dinheiro dela todo em bolsa. Hoje a menina não tem um terreno. Vá por mim. Não tem um terreno. Não tem um terreno. Entendeu? Eu sei que é lindo. Eu sei que é da moda. Eu sei que é atual. Olha pra isso aqui. Entendeu? Em qualquer lugar que você chegar com essa bolsa, o pessoal vai perceber que é uma Dolce & Gabbana. E ver que é original. Entendeu? Ó, cabe o que dentro? Roupas que eu vou pra praia. Toalha do banho. Ó, que linda. Não, e além de tudo, ó. Diesel. Entendeu? Só uma... Zara. Gente do céu. Isso é loucura. Ó, isso aqui. Chanelzinho. Lence da Chanel. Fica lindo. Eu sei. Coisa aqui. Tá uma moda agora. Pega aí. Hoje em dia a moda é esses lentes na cabeça. Que o pessoal vai, ó. Entendeu? Mas não adianta você gastar o seu dinheiro todo com isso. Fica bonito? Fica. Você vê, ó. É isso. Todo mundo tá usando esses lencinhos. Ó, jogou aqui. Né, Cássia? É. Acabou. Diga. Mas não vale a pena não. Eu compro terreno, compro coisas. É isso. Eu sei que vicia. Que negócio de roupa, coisa de marca vicia. Ó. Uma pergunta, Andréia Braga. Ei, sabe o que eu vi agora? Hum? Eu acho que um dia a Ana Maria Braga virá cozinhar com você aqui. Sentei isso agora, ó. Será? O quê? Sentei agora. Será? Ela assiste. Ela gosta. Já pensou? Sempre que eu tô em casa é o programa que eu assisto. Eu nunca vi você assistindo, Andréia. Eu assisto. Esse é o programa que eu assisto. Porque é culinária. O Brasil assiste, querida. Ela faz comidas maravilhosas. Sentei agora. Vou mandar pra ela. Quem sabe? Se colar... Seja bem-vinda. Era pra dizer colou. Por isso que você não tem. Sabe qual é o problema da pessoa que é muito simpática como você? Quantas vezes disseram pra você que você era falsa? Que era fingimento? Quantas. Por isso que eu prefiro mostrar o que eu sou. Porque você é isso aí. Você é essa pessoa. E mesmo assim fica o tempo todo... Me machucando. Me machucando. Tá vendo? Porque ontem viralizou um vídeo meu de eu dizendo Não sou! Eu sou isso aqui! E o povo... Nossa! Não sei o que. Pronto. Tem a Andréia aqui que é desse jeito. Desde que era pobre, lascada. A Andréia... É bom frisar isso aqui. A Andréia trocou a casa dela. A gente morava na ladeira da vila. Naquela parte de baixo. Perto das lamas, das bostas. Do... Como era aquele negócio? Do brejo. Do brejo. Entrava sapo, cobra. Aí minha mãe ganhou a casa. Era a casa que eu morava com minha mãe. Que foi onde eu quebrei minha cavícula e meu dedo. Por isso que é troncho. E aí mamãe e meu pai moravam lá perto dos brejos. Mamãe tinha problema nas veias. Tipo assim, quando ela chegava do trabalho. Além de tudo que ela sofria. As veias dela pocava e ensanguentava a casa toda. Ensanguentava a casa toda. E eu digo, meu Deus, menino. Era coisa, viu? Era coisa. Nessa infância que a gente passava. Era deitado no chão gritando. As veias todas pocadas no chão. Era tanto sangue. Tanto sangue. E aí Andréia, sendo afilhada de mamãe. Pegou a casa. E Andréia morava na casa. Que é a minha casa da vila. Por isso que eu até deixei a Nida morar, inclusive. Que é até uma reparação histórica. Aí Andréia pega a casa dela. Que é a casa. A minha casa vizinha da Madalena. Da Chiquinha do Café. Aquela casa dali. Por direito era da Andréia. Porque o padre que deu a gente. Aí a gente morava lá no final da rua. No meio dos brejos. Numa ladeira terrível. Com escadaria gigante. Onde eu caí. Quebrei cavículo. A mamãe caía. Tudo que você imaginava. Pois Andréia trocou a casa dela. Ali do lado da Madalena. No começo da rua. Que era boa. Que não tinha degrau. Pela casa dos brejos. Ela foi morar lá nos brejos. Pra minha mãe poder morar na parte de cima. Foi ou não foi? Eu fiz e fazia de novo. Aí você me pergunta. O que é que ela ia ganhar na época? Que mamãe era mais lascada do que... Andréia ainda tinha um dinheirinho. Que era professora de coisa de... Sempre trabalhou. Sempre trabalhou. O marido sempre trabalhava. Eram mais jovens. Não tinham filhos. Eu acho nessa época ainda. Não tinha não, né? Não tinha não. E a pessoa trocar a sua casa. Diga. Uma casa boa. No começo da vila. Onde todo mundo queria. Pra trocar por uma num brejo. Entendeu? Por isso não mude o seu jeito de ser de jeito nenhum. Você é isso e pronto. Quem quiser que ache que você é bajuladora. Que você é o que for. Você é essa pessoa. Não se transforme em uma coisa que você não é. É assim como eu não vou me transformar na coisa que eu não sou. Sou do bem. Mas não sou de nhenhenhen. Não sou de nhenhen. Nunca serei. Pronto. Acabou. Pronto. Amei. E repito para os meus. Um. Os vocês são meus. Cabeça de chibatas. Vocês podem falar comigo na onde eu tiver. Não vão achando que esses textões que eu dou. Que é pros meus não. Ah não sei o que. Pros meus são os meus. Com reconheço de longe. Não venha deixar de falar comigo achando que eu vou lhe morder não. Venha falar. Na rua sou uma educação. Sou uma simpatia. Então as vezes você tem que dizer. Se escrancaxar logo. É uma maneira de se proteger. Entendeu? Não sei o que é amor. Mas vocês são meus. Porque as vezes vocês estão meio bestalhados. A pessoa diz um textão. Na televisão. Ah não chegue. Só o medo e não sei o que. Vocês ficam achando que é pra vocês. É pra gente ruim. Pra gente vagabunda. Pra gente pilantra.